Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é mais que bacharel? Na palma das mãos, cabem as águas do mar E chama pelo nome, cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém É dono de tudo, e tudo ele tem Não aceita a soberba, o prepotente Ele faz descer É dono do ouro e da prata crua é seu É incalculável o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele O domingo é dele O grande aqui é ele É tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele É tudo dele Estou aqui por ele Eu vim louvar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não confundiu Cargou o que ele faz Vai reclamar pra ele Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou a cronomia E em direito é mais que bacharel Na palma das mãos Cabem as águas do mar E chama pelo nome Cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém É dono de tudo E tudo ele tem Não aceita a soberba O prepotente Ele faz descer É dono do ouro E da prata tudo é seu É incalculável O tamanho do meu Deus Ele não tem Ele é o próprio poder Por isso a glória é dele O domingo é dele O grande aqui é ele É tudo dele É tudo dele É por ele É pra ele É com ele É tudo dele Estou aqui por ele Eu vim louvor Eu vim louvar a ele Eu vim louvar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar 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 com o que ele faz A CIDADE NO BRASIL